Hoje estou tendo o prazer de receber a Cátia Presidente da Federação, que representa as Santas Casas, as Casas de Caridade de todo o nosso Estado. As Santas Casas fazem mais de 80% do atendimento aqui em Minas Gerais e são fundamentais para que o SUS aconteça com qualidade. Estava passando aqui para ela o que vem por aí. Além do novo Valora 2.0, que já está sendo pago para os municípios, mais de 2 bilhões de reais de recursos para a política hospitalar em nosso Estado, nós estamos também resolvendo algumas dificuldades históricas de pagamentos relacionados às prestações de serviço para os hospitais. Então amanhã iremos no Palácio das Artes, junto com gestores municipais de saúde, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Associação dos Municípios, assinar o termo aditivo da nossa dívida, que passou de 6,7 bilhões de reais, o que não foi pago até 2021. Dessa maneira iremos dar previsibilidade não só no uso do recurso, os municípios poderão utilizar da melhor maneira que achar necessário e também iremos trazer o recurso à dívida relacionada às entidades e aos hospitais pagando a curto prazo, dando o melhor fluxo de caixa e sobrevivência para as filantrópicas, com mais recursos ordinários daqui para frente, mas também pagando aquilo que está atrasado. É um compromisso com os nossos hospitais do Estado, né, Cátia? Porque a gente tenha estes hospitais cada vez mais fortalecidos. É um prazer ter você aqui comigo. Prazer é nosso secretário e assim é muito bom receber essa notícia, né, já nessa altura aí do ano, aproximando aí inúmeras obrigações como décimo terceiro dos nossos funcionários. E nós sabemos que esse é um pleito da Federação, desde que a atual gestão assumiu, porque infelizmente a gente carrega aí um passivo de dívidas para com as nossas instituições e esse recurso faz falta no caixa dos nossos hospitais. Então esse esforço da atual gestão precisa ser valorizado, porque é um esforço de trazer melhoria do fluxo de caixa das nossas instituições, previsibilidade e sem falar do Valora 2.0, que agrega também recurso para muitas das nossas instituições. Então nós temos agora melhoria do fluxo de caixa e previsibilidade, que é algo essencial para qualquer gestor hospitalar. Secretário, agradecemos aí a todo o esforço da sua gestão e do nosso governador por esse momento tão importante e histórico para as nossas instituições. O ideal do Cátia é isso, gente. Estão dando mais previsibilidade, o recurso caindo para conta. Nós teremos hospitais mais fortalecidos, vários equipamentos já foram enviados para os hospitais, tomógrafos, arcos cirúrgicos. Então nossos pés estão cada vez mais fortes, melhor geridos e com esse recurso encaixa, dando então melhor assistência para os meninos.